Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim testar uma receita pra ajudar a acelerar o crescimento dos cabelos e na verdade eu vim protelando, gente, pra fazer essa receitinha porque digamos que eu não gosto de medir ovo na raiz do meu cabelo mas isso é uma coisa minha, tá? Ovo é muito bom pro cabelo sim eu é que tenho uma coisinha aí, sabe? Eu não gosto de medir ovo na raiz do meu cabelo não mas eu tô dando credibilidade pra essa receita porque várias amigas minhas vêm fazendo essa receita e vêm falando super bem, inclusive que dá um super brilho no cabelo, que fortifica então eu resolvi testar também, tá bom? Então a gente vai preparar logo a receitinha e eu vou voltar aqui pro banheiro pra aplicar junto com vocês, tá? Bom pessoal, pra nossa receitinha, primeiro a gente vai adicionar uma gema de ovo, só a gema, tá? Eu passo no coador porque reza a lenda que coar tira o cheirinho desagradável do ovo, tá? Não sei, eu não presto muita atenção nessas coisas, ultimamente o ovo não tá me incomodando tanto então tô passando só pra dar ideia pra vocês também, tá bom? A gente também vai precisar de um óleo vegetal, vocês podem usar o óleo de rícino, o óleo de coco, o óleo que vocês tiverem eu vou fazer essa receitinha com óleo de azeite extra virgem então eu vou adicionar uma colher do óleo de azeite extra virgem e por último a gente adiciona canela em pó então eu vou tentar tirar com cuidado porque pede uma colher pequenininha mas como a colher já tá sujinha, né? Eu vou utilizar ela mesma então eu coloquei essa quantidade aqui, ó Gente, lembrando pra vocês que tem gente que tem uma sensibilidadezinha com a canela então se vocês têm sensibilidade com a canela, retira a canela e vocês podem tá trocando pelo gengibre, tá bom? Então a gente mistura bem e agora a gente vai pra aplicação Gente, a minha misturinha tá pronta aqui foi uma gema de ovo, azeite de oliva extra virgem e canela em pó mas se você tiver sensibilidade a canela, você pode trocar pelo gengibre ralado, tá? Elas falaram que pode trocar Então meu cabelo tá limpo, eu lavei ontem à noite e tem que tá com o cabelo limpo, tá? Não pode tá mais de dois dias com o cabelo sem lavar e depois que a gente aplicar, a gente vai fazer uma massagem por 10 minutinhos e depois deixa mais 10, não é aquela receita que você tem que deixar 2 horas no cabelo não, ela é rapidinha, tá? Você deixa aí, massageia por 10 minutos e deixa mais 10 minutos agindo e depois você lava novamente com o shampoo e condiciona Então eu vou fazer do jeito que as meninas falaram Tá aqui, ó Agora é só aplicar na raiz do cabelo Então eu vou aplicar em toda a raiz do meu cabelo e vou massagear por 10 minutinhos Olha a situação da pessoa Enfim, já apliquei em toda a raiz do cabelo e vou fazer aquele sistema massagear por 10 minutos depois vou deixar agir mais 10 minutos na raiz do meu cabelo e em seguida eu vou lavar com o shampoo e condicionar só isso Não vou nem voltar aqui pra finalizar o vídeo com vocês que eu acho que não tem necessidade de voltar com o cabelo lavado Então quem gosta de vídeo pra cabelo pra ajudar no crescimento dos cabelos esse tipo de vídeo assim deixa um joinha aqui no canal, tá bom? Se inscrevam também pra acompanhar os próximos vídeos Lembrando pra vocês que eu vou deixar mais informações aqui abaixo do vídeo tá? Pra quem tiver aí alguma dúvida me perguntem aqui nos comentários também, tá bom? Obrigada por assistir Beijo e até a próxima Tchau!